Chegou uma conversa pra mim, que eu não aceitei nosso fim E que foi você quem terminou Desce do salto, cê cai, tá se achando demais A última cerveja do boteco, vamos deixar em off quem ligou Vamos deixar em off quem voltou Não conta ninguém quem gemeu, quem beijou, quem mordeu, arranhou e sentou Vamos deixar em off quem ligou Vamos deixar em off quem voltou Não conta ninguém quem gemeu, quem beijou, quem mordeu, arranhou e sentou Chegou uma conversa pra mim, que eu não aceitei nosso fim E que foi você quem terminou Desce do salto, cê cai, tá se achando demais A última cerveja do boteco, vamos deixar em off quem ligou Vamos deixar em off quem voltou Não conta ninguém quem gemeu, quem beijou, quem mordeu, arranhou e sentou Vamos deixar em off quem ligou Vamos deixar em off quem voltou Não conta ninguém quem gemeu, quem beijou, quem mordeu, arranhou e sentou Vamos deixar em off quem ligou Vamos deixar em off quem ligou Vamos deixar em off quem voltou Não conta ninguém quem gemeu, quem beijou, quem mordeu, arranhou e sentou Vamos deixar em off quem ligou Vamos deixar em off quem voltou Não conta ninguém quem gemeu, quem beijou, quem mordeu, arranhou e sentou Não conta ninguém quem gemeu, quem beijou, quem mordeu, arranhou e sentou